Olá, amigo Webter Espectador, amiga Webter Espectadora da Altidia, TV da Internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, seu sétimo ano no ar, interruptamente pela Altidia, TV da Internet. Nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar de um tema super atual do setor. Enfim, a gente tem observado todo um avanço da agricultura digital, da tecnologia da informação no campo, e, nesse sentido, os dados se tornam cada vez mais imprescindíveis para a tomada de decisão e tratá-los de uma maneira absolutamente segura e confiável passa a ser fundamental. Então, nesta edição do Agropapo, nós vamos falar sobre alguns riscos envolvidos nessa questão dos dados em torno do agro. Vamos falar sobre segurança da informação no setor. Mas, para falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o diretor aqui da empresa Unexpose, José Mano Sobral. José Mano, satisfação em contar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, tudo bom? Obrigado a você pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Muito bem. Bom, José Mano, eu queria que você pudesse, nesse comecinho aí, dar um brevíssimo perfil aí da Unexpose para a nossa audiência ficar todo mundo na mesma página. Claro, claro. Então, a Unexpose é uma startup, né? Então, a gente é uma empresa recente na área da tecnologia, e a gente foca em cibersegurança, principalmente na proteção para a cibersegurança. E eu acho que o grande diferencial da Unexpose é que a gente transforma a cibersegurança em algo mais fácil. A gente leva a cibersegurança para as empresas que estão começando, que tem pouca gente na área que tem o conhecimento de cibersegurança. Então, basicamente, a gente traduz tudo relacionado à cibersegurança com uma linguagem mais fácil. E a gente faz isso, basicamente, monitorando a infraestrutura de tecnologia das empresas. Você sabe? Os servidores, os domínios, os sites da empresa. A gente faz tudo isso de forma automatizada e explica e mostra os problemas num linguajar bem simples para os nossos clientes. Bacana, perfeito. E vocês, recentemente, fizeram, vamos dizer assim, uma espécie de um estudo, um diagnóstico, vamos dizer assim, dos riscos cibernéticos, vamos dizer assim, de segurança da informação, de um conjunto de empresas do agro, de uma boa amostra. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho como é que foi esse estudo aí e quais são os alertas que vocês puderam apurar. Claro, claro. Então, a gente vê que a agro, além de ser um grande mercado aqui no Brasil, uma grande parte da nossa economia, é um lugar onde tem surgido cada mais empresas de tecnologia ligadas à agro, que acabou chamando de agrotec. Então, tem cada dia mais a agrotec, empresas que vêm trazer benefícios, inovações para esse setor. E a gente começou a perceber que, inclusive, a gente tem clientes que são de agro, a gente começou a perceber que existe uma oportunidade de entender melhor como estava a segurança dessa parte, desse setor da indústria, desse setor do mercado, da economia. Então, a gente começou, a gente fez um levantamento, a gente procurou aí uma parcela das 100 maiores empresas de agro no Brasil e a gente fez um monitoramento por uma semana para acompanhar possíveis falhas de segurança, possíveis portas de entrada nessas empresas. e a gente, parte do nosso produto, a gente consegue dar uma nota, uma nota que é um indicador de quão seguro ou não seguro está a empresa. A gente classifica essa nota de F, que é a pior nota, e vai até A, que é a melhor nota. Então, entre essas empresas que a gente fez a pesquisa, a média ficou B. Então, foi uma média até boa. Mas, quando a gente olha para os números brutos, a gente percebeu que existe aí uma média mais ou menos de 137 vulnerabilidades entre essas empresas pesquisadas. Então, não é um número tão baixo, claro, mas também não é um número que era para estar confortável, né? Então, existe muito espaço aí para melhorar. Uma coisa que chamou bastante atenção é que também parte do nosso monitoramento é procurar se existem e-mails das empresas, de funcionários das empresas que caíram em vazamentos. Eu acho que a gente sempre vê notícia, né? Sobre acontecer um vazamento de uma empresa e tem aí a empresa entre em contato com os clientes pedindo para mudar a senha. Sempre que o problema não é quando, por exemplo, se você usa um serviço de conversão de PDF, você usa algum serviço, tipo um LinkedIn, ou usa uma rede social. Então, às vezes, cai um vazamento daquela empresa. Se você está usando o seu e-mail corporativo, isso é um problema, porque agora os atacantes vão ter o seu e-mail corporativo junto com a sua senha. Eles vão tentar usar aquilo em vários outros sistemas, né? E, afinal, quem nunca reusou uma senha, né? Às vezes, você tem a mesma senha que você usa no e-mail da empresa, na sua rede social, no seu celular, no seu internet banking. Então, esse tipo de problema é... Por isso que a gente faz esse monitoramento. E aí, voltando, né? A gente olhando para... Procurando esses vazamentos de e-mail, a gente percebeu que quase 85% das empresas tinham pelo menos 10 e-mails que caíram em vazamentos. Então, isso acaba abrindo bastante o risco, porque, às vezes, o atacante não precisa nem explorar uma fala de segurança. Ele vai achar uma credencial na internet e ele entra pela porta da frente. É como se ele tivesse achado a chave do escritório e não precisou nem arrombar uma porta. Ele pegou a chave e conseguiu entrar. Você está falando aí, justamente, primeiro, até de uma conduta comportamental da pessoa, né? Vamos dizer assim, no primeiro plano. Agora, em termos de outros riscos que vocês puderam identificar, assim, o que você destaca dentro desse levantamento? Então, outro risco também que a gente percebeu bastante são configurações relacionadas aos domínios. O que é o domínio? O domínio é aquela parte... Quando você está acessando o site da empresa, né? Por exemplo, você vai em www.google.com. Google.com é o domínio, né? Se você vai... Facebook.com é o domínio. No caso da gente, anexpose.com é o nosso domínio. E aí você faz configurações relacionadas ao domínio para ajudar a proteger a sua empresa e não permitir que atacantes usem o domínio da sua empresa para mandar e-mail. Então, você já deve ter recebido aquele e-mail falso, né? Dizendo, olha, aqui é do teu banco e você tem aqui esse boleto em aberto. Clique aqui para pagar ou entre no seu... no Internet Banking e mude a senha. Que isso acaba chamando de phishing, né? E esse phishing é quando alguém... Você recebe um e-mail, que é um e-mail malicioso, te pedindo para tomar alguma ação que você vai expor informações. Então, quando você está falando de domínio, falhas relacionadas ao domínio, você pode estar abrindo uma porta para pessoas se passarem, né? Atacantes, especialmente, né? Agentes maliciosos, se passarem como um funcionário da tua empresa. Isso vai ficar, provavelmente, estar relacionado aos clientes, né? Vai impactar o seu cliente. E aí chamou bastante a atenção que entre os pontos estudados, a parte do domínio foi onde teve a pior nota. Teve muito problema de domínio dessas empresas. Então, isso acaba criando risco para os próprios clientes delas, né? Que vão estar com... Podem receber e-mails de pessoas se passando como funcionários da empresa. Perfeito. E quais outros alertas você pode identificar? Teve algo, vamos dizer assim, mais específico das empresas do agro, nesse sentido? Algum risco? Alguma ameaça mais específica ou não? Ou é, de uma maneira, vamos dizer assim, os riscos para... Independente do setor de atuação, da temática de atuação, vamos dizer? Então, os riscos... Eu acho que os riscos mais comuns acabaram entrando nesse lugar de domínio, né? De domínio, né? Que teve essa nota um pouco pior. Eu acho que até olhando aí, a gente dá nota também, né? Para cada uma das categorias. Como eu falei, a nota vai de F até A. Então, 70% das empresas, elas tiveram a nota C na parte de domínios. Então, realmente, foi um lugar onde estava pior. Isso junto com, claro, a parte dos vazamentos, né? A gente viu realmente que existiam mais vazamentos do que o ideal. Em relação a categorias, como a gente pegou um corte das 100 maiores empresas, a gente pegou vários lugares diferentes de agro, né? Várias categorias diferentes de agro. Então, não tem uma categoria específica onde a gente conseguiu ter esse retrato, né? Ou o que chamou mais atenção. Certo. E você tem, vamos dizer assim, algum caso que você possa contar de algum fato que aconteceu, obviamente, sem revelar qualquer coisa da empresa ou marca mais do agro que você identificou aí nessa jornada? Teve algum problema que acarretou em algum prejuízo? Olha, infelizmente, não tem nada que a gente consegue expor aqui, principalmente porque está ligado à confidencialidade, né? Então, essa pesquisa, qualquer informação que a gente possa detalhar que seja mais específica, né? pode acabar abrindo uma... identificar a empresa de alguma maneira que a gente acha que talvez não seja ideal. Infelizmente, eu não consigo te contar um caso específico sobre agro, mas eu acho que eu posso contar de outro tipo de empresa, né? Até relacionada à segurança para ajudar a ilustrar melhor os potenciais perigos. Porque, por exemplo, já aconteceu em empresas que a gente estava fazendo demonstração, né? Nem era cliente ainda, a empresa acabou virando cliente. Mas, na própria demonstração, a gente mostrou um produto rodando, a gente viu que existia parte do código-fonte, né? Que é a parte da empresa que está ligada a como o produto funciona, né? Como o site funciona, como o aplicativo funciona. E tinha parte do código-fonte da empresa exposto na internet. A nossa ferramenta conseguiu detectar só fazendo uma busca para a gente fazer a primeira reunião. Então, isso é algo que é super grave, né? Que existe esse perigo de um atacante olhar aquilo e entender como funciona o detalhe. Outra coisa que a gente acaba vendo com uma frequência muito grande são bancos de dados que estão expostos à internet. Então, até pensando assim, um comparativo para ajudar a trazer mais para o dia a dia das pessoas, eu acho que muita gente aqui usa o Google Drive, né? A gente usa ali para fazer compartilhamento de arquivos e tal. E aí, uma das funcionalidades é você conseguir deixar um link, um arquivo, imagina que você tem uma planilha que ela está compartilhada com qualquer pessoa que tem o link. Então, eu não compartilho direto com o Ronaldo, eu coloco. Qualquer pessoa que tiver o link vai ter acesso. e eu mando para você e você, sem querer, coloca no teu WhatsApp, ou tu coloca no teu site, ou tu coloca no comentário do YouTube. E aí, qualquer pessoa que tenha aquele link vai conseguir acessar. Então, isso é a mesma coisa quando você tem um banco de dados que está exposto na internet. Porque ele, qualquer pessoa, o banco de dados é onde está as informações da empresa, né? Então, é como se fosse uma grande planilha. Então, se você tem um banco de dados que está exposto, você tem um perigo muito grande. Porque existe a chance de, mesmo que seja um URL, né? Um endereço muito difícil de encontrar, existe sempre a chance de alguém publicar sem querer, compartilhar sem querer um erro humano, né? No final, tudo acaba indo na direção do erro humano. Então, esse tipo de coisa também a gente vê com uma frequência muito grande. E o que que você pode elencar, vamos dizer assim, de medidas de contingência para, de alguma maneira, diminuir esses riscos assim, em termos de algum ataque digital e tudo mais? O que que dá para dizer assim de beabá, vamos dizer? Claro, claro. Eu gosto sempre de falar de treinamento. Treinamento é super importante porque, quando você pensa, eu acho que várias coisas que a gente falou aqui tem a ver com cair no erro humano, né? Então, você querendo ou não, às vezes, o colaborador da empresa é o elo mais fraco da segurança. Então, é muito importante que você ofereça sempre treinamentos de segurança, treinamentos de boas práticas para o time. Isso já é algo que qualquer empresa pode fazer. Além disso, sempre falo muito do fluxo de backup, né? Porque sempre tem um problema, às vezes, várias empresas têm um problema de ter dado hackeado e os dados foram apagados ou até mesmo algum acidente que os dados se perdem. Então, se você tiver uma rotina de backup, pode parecer que não é ligada à segurança, mas super é. Se você tiver uma rotina de backup bem estabelecida, de proteção do dado e, principalmente, de restaurar, né? Não adianta você estar sempre guardando o dado aqui. nunca testei se restaurar funciona. No dia que você precisar, como é que você vai saber se funciona de verdade, né? Então, é importante criar a rotina de backup e testar se essa rotina de backup funciona. E, por último, assim, monitoramento, né? Ferramentas, aí me deu um pouquinho da Nextpose, mas ferramentas como a Nextpose que faz o monitoramento contínuo, né? E automatizado. Então, está o tempo todo ali procurando porta de entrada simulando o que um atacante faria faz com que você consiga descobrir os problemas antes deles ocorrerem e, principalmente, descobrir as portas de entrada antes que alguém use ela, né? Alguma vulnerabilidade seja explorada. Então, essas são algumas medidas que empresas podem tomar para ajudar a prevenir. Legal, José, mano. Muito bom. Olha, já é um grande bordão o Chavão do Agropapo que boa conversa acaba passando rápido. eu quero agradecer tua participação aqui no nosso programa falando sobre esse tema super importante justamente pelo avanço aí da agricultura digital de toda a tecnologia da informação no campo e deixar o espaço aberto aqui para você poder deixar os contatos quais que você quiser aí da Nextpose ou seu e-mail direto WhatsApp o que você quiser. Obrigado. quem precisar de ajuda relacionada à segurança pode entrar no nosso site www.anexpose.com U-N-X-P-O-S-E e pode entrar também mandar e-mail direto para mim josemando.anexpose.com eu acho que meu nome talvez seja mais difícil até que Ana Expose para escrever mas acho que está aqui vai estar no canal então podem pode entrar em contato direto conosco o que precisar de saber a segurança a gente está aqui para ajudar. Muito bem meu caro uma vez mais agradeço dado o recado e assim nós encerramos esta edição do Agropapo o Agropapo tem produção direção e apresentação de Afinaldo Luiz e a direção jornalística da Altevia TV na internet é do jornalista Alberto Luquete encerramos esta edição voltamos na próxima abraço e tchau 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 Tchau